Então vamos lá, quantos quilômetros que tu correu que ficou assim com o sangue vazado? 21. 21. 21 de Lampes, na Maratona de Porto Alegre. Gente, olha só. Tem um sangue vazado aqui, mas esse sangue tá seco, tá? Ela me mandou uma mensagem no outro dia, perguntando se tava tudo ok com o dedo dela, o que ia acontecer. Eu disse pra ela, fica tranquila, porque é só o sangue que vazou ali na ponta. Então hoje ela veio, vamos ver como é que tá aqui embaixo. Bem na pontinha. Que tênis que tu usa, cara? Um aqui. Não te dói nada? Não, bem tranquila. Quando que tu corre de novo agora? É esse fim de semana? Aham. Então eu não vou poder tirar tudo, tá? Tá. Então eu só vou limpar um pouquinho. Porque senão pode te dar uma outra bolha. Daí vai afinar demais, entendeu? Aqui ainda tem um pouco de sangue. Tem uma bolha aqui mesmo. Tem que passar alguma coisa, Nath? Não. O ideal seria tirar tudo aqui, mas vai ficar muito sensível daí, cara. Tá? Tá. Então não vamos poder, porque ela tá solta, essa camada dessa pele aqui. Ela tá solta. Só que vamos deixar protegendo. Não lesionou nada da tua unha, pelo menos, né? Tua unha é bem forte, né? Nem eu, Nath. É. Ainda bem que eu tenho tudo. Ainda bem que eu tenho tudo. Ainda bem que eu tenho tudo. Tudo tranquilo. Tudo. Tudo. Aí. É incomodo. Incomodo um pouco? Uhum. Tá mais dura a pele aqui, né? Uhum. No cantinho. No cantinho. É. Só que aqui eu não vou poder ir muito. Tu vai subir aquele morro todo do ferro-abraço? Vou. Depois eu volto. Depois eu volto. Depois eu volto. Ai, meu Deus. Gente, olha só. As pessoas que correm é isso aí, ó. Não se importa muito se vai lesionar ou não o pé, o que importa mesmo é correr. Então, tá aí, ó, gente. Então, tá aí, ó, gente. Bem limpinho. Essa bolha, ela tá descolada da pele, mas ela vai correr daqui a dois dias, então a gente não pode limpar tudo, senão ela não vai poder correr e a corrida pra ela é muito importante. Então, a gente mantém essa camada aqui e da próxima vez que ela vier, a gente vai conseguir retirar tudo e fazer a limpeza completa, tá? Grande beijo. Tá? Faz um mês, né? Faz. Faz um mês. Olha, gente, um mês depois daquele, daquela limpeza, vocês lembram que tinha uma bolha aqui, eu quase não pude tirar tudo porque ela ia correr no outro dia. Quantos quilômetros correu? Deu 16 e 700 de altimetria. Meu Deus. 16 quilômetros. Mas foi no morro, né? Foi no morro, mas foi lindo. Íngreme. E quando eu cheguei lá em cima, eu lembrei de ti. Sério. Tu ficou com medo de tirar o sapato. Eu pensei assim, a gente disse que esse morro era horrível, ela tinha razão. E se encontrar que lá na parede, ela falou de ti também pra lá. Ah, é? Ela foi mostrar o pé pra nós daí e ela disse... Ai, meu Deus. Eu fui lá na Nath, mas ela disse que não ia mexer muito porque eu tinha que correr, tinha que ficar bom pra correr. Olha aí, agora saiu tudo. A seis. A seis. A seis. A seis. E tá te doendo agora, só a pressão das peles? Não, tá bem tranquilo agora. Depois que tu corre, a pele fica bem branca, Karine? Fica. Fica tudo, os pés ficam esbranquiçados assim, né? Uhum. É bonitinho que fica depois que ela fala, né? É bonitinho. É bonitinho. Não dói, Karine? Uhum. Nada, nada. Dói se não limpa, né, Karine? Uhum. Dói se não... Sério? Porque se tudo foi isso, Karine, todo mundo dói, eu acho que todo mundo é igual. No teu? Uhum. Sente dor? Eu sou muito sensível, qualquer coisinha que mexe no pé, né? Mas agora tu não vai correr nessa semana. Quando? Amanhã. Ai, eu não acredito. Meu Deus. Ai, não tem fim, gente. É isso aí, ó. Quem corre, eu vou te contar. Agora que o pé dela tá sem bolha, sem sangue... Tá muito coxinho. Ai, gente, 24 quilômetros. De trilha. Nossa. Trilha no meio do mato. Mas aonde vai ser? Ali, né? Começa na Facate. Facate Tryhom. Ah, sim, sim, sim. Essa é demais. Tu já fez essa, né? É, mas o ano passado era 21, esse ano eles subiram mais três. Ai, gente. Vai ser 24. Essa vai ser quase mil de altimetria, imagina? Vocês imaginam como vai voltar esse pé, né? Isso aí! Eu ia falar agora. Eu acho que eu não vou nem editar esse vídeo, vou esperar tu vir da próxima vez. Eu vou fazer três vezes. Três vindas. O que que tu acha, Karina? Eu acho, porque... Olha... Vai dar uma zebra aqui. Olha lá, vai se ferrar. Eu tô muito nervosa, foi legal. E o tênis todo mesmo? Sempre no mesmo tênis pras caminhadas? Muda de tênis? Muda. Tropa de trilha, corrida de trilha, treino de trilha. Corrida de asfalto, tênis de asfalto. E qual foi o que deu problema? De asfalto. Tu sente mais, Karina? Trilha. Sinto mais. É muita subida. É desnivelado o chão, né? É, e muita elevação, muita elevação, né? Assim como tu tá subindo, daqui a pouco tu tá descendo e é... É, assim, é pico, sabe, Nath? É morro, né? É morro. Sabe quando tu vai aqueles morros, assim, que o Nath tem que chegar lá no topo daquele morro? Meu Deus. É assim? O que a gente viu e o que a gente vê, Nath? É. É. Comprar um canapê, dia daquele que a gente vai, a gente vai dar um bicicleta, que a gente vai... Não tem um raciocínio. Não tem um raciocínio. Não tem um raciocínio. Nós vamos fazer uma caminhada ciclista... É caminhada. Um... 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 Um ciclista ciclista que tinha na cidade. Tá, tá. Vamos, tá. Vamos. Mas eu era um day war. Pegamos a desfaz e fomos, adivinha? Uma desfaz e uma lombinha de nada, adivinha? É, a desfaz e a gente empurrar o bicicleta. Qualquer coisinha, nunca consegui qualquer lombinha, nada dava. E daí, eu, assim, uma botanda limpa. Agora, escuta. Ah, essa é bem legal. Uma botanda de dezesseis e um picuruxinho de dois, né? Quatro, então? Quatro. Nossa. Corajosa. Essa é a minha. Corajosa. Esse aqui também tinha bolha, né? Tinha. Mas não era tão grande quanto o outro dedo, né? Mas essa bolha, você, eu adoro, eu acho. Essa foi das últimas, eu acho. Gente, esses riscos escuros da unha dela não é fungo, viu? Esses riscos são em função da coloração da pele dela. Ela tem a melanina mais reforçada e aí dá essas manchas na unha, é normal. Olha só. E aí, eu vou fazer de novo. E aí, eu vou fazer de novo. Tchau. Tchau. Tudo bem? Tudo certo. E tu tá trabalhando de pé? Aham, agora eu tô. Ah, tu vai exigir mais ainda do teu pé, então? É, agora eu vou... Agora tu... Agora tu tem mais um motivo pra passar o meu pássio, viu? Daí tu vai forçar mais? Tá bom. É, porque a gente tá trabalhando sentada. Pois é. Tu corre, trabalha de pé agora. É muita coisa, calma, pro teu pé. Né? E a tua pele já é uma pele seca, né? Tu correu nos últimos tempos? Sim, fiz 24. 24? 24 pontos na faceta? Olha, gente, então assim, ó. Vocês estão vendo, assim, o trauma, esse sangue vazado. Não vai ter fim nesse pezinho, tá? Então, eu não tenho como mostrar pra vocês o resultado sem sangue vazado no pé dessa corredora. Porque ela não vai parar de correr, né? Aqui, ó. Mas aqui já tem mais uma bolha. Tá? Nesses casos, assim, eu não abro a bolha. Porque se abrir, vai ficar mais sensível ainda, né? A pele aqui de baixo, ela é extremamente fina. Então, como ela vai continuar correndo, a gente tem que manter, tá? Aqui, traumatizou bem a unha, né? Da última corrida, então eu tive que cortar. Nunca a gente pode deixar a unha oca. Porque senão pode contaminar por fungo. Essas linhas escuras da unha dela é em função da melanina, da coloração da pele dela. Não é fungo, tá? Só pra vocês verem o pé de um corredor. É assim, gente, ó. Sempre vai ter traumas. Unha descolada. Sangue vazado. Tá bom? Valeu!